Top, tá, pessoal? Nossa, esse jogo tá excelente, tá top demais. Então, pessoal, a gente vai jogar de touquinha e herói dos anos 80 aí, pessoal. Olha, a erva e terracota chegou no zumbido do balde. Tomou uma patada. A erva e terracota tá na frente. Nossa, o zumbido é resistente. Mas é o zumbido do balde. A gente vai resolver um momento. Bom, essa série promete. Nós vamos para o Snakebore Fale. Agora tem um bosque esquisitão para a gente jogar. Ah, eu já fiz algumas missões. Uma missãozinha já. Jogar no servidor da América do Sul. Que tava tinha muita gente pra jogar. Porque a gente tava muita gente pra jogar. Que era o contrário no Guardia Fale 2. Que ninguém, quase ninguém jogava. Todo mundo ficava... Como que eu posso dizer? Migrar para o servidor do Leste da América do Norte. Já nesse, tem que continuar na América do Sul. E indo pingue, ó. Baixinho, baixinho. Torna a Martínez de Seiva para alcançar o lugar mais. Ah, sei lá o que, sei lá o que. É doido. É doido. Ah, o valsadinho da Orchid caiu. Vamos ver a laparita como está. Vou jogar em planta. Touquinha. Touquinha, Touquinha, Touquinha. Você tem o carregamento. Sou Touquinha. Sou o cara mais rápido do que fazer a tua tela. Eu tô correndo. Sou Touquinha. E pensou os zumbis que destruem o nosso Marshmorteiro. Marshmallow neles. Ou Touquinha, o cogumelo ninja. Tu, 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 tu. Amo, quero achar zumbi. Quero achar zumbi. Eu amo matar zumbis. Parece porque eu sou uma planta. Ah, 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 ah. Ah, esse aqui aqui. Posso te matar. Nossa. Vai tomar mal. Vai tomar mal. Nossa, quem é aquele escudão? Nossa. Sacade de espacial, velho. Nossa. Caramba. What? 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 Quero usar meu Kong Fungo. Vou ruxar pra usar o Kong Fungo. Quero matar alguém no Kong Fungo. Não, não deu tempo de usar o Kong Fungo. Nossa, tomei uma... flechada na cara. Hero dos anos 80. Ai. Zumbi. Meu. Zumbi é plantinha, né? É porque... Eu acho que é uma coisa pintosa. E temos quei... É, tá? Vai tomar... Olha a treta. Nossa, eu comeu uma petelec. Petelec. Tô garantido, como chato! Merrux, eu tô com o recurso! Correu, correu! Eu tô soitenta, tô ferrado! Caraca, eu tô soitenta! Tô lá em cima! Tô indo aqui em cima! Matar todo mundo! Merrux, eu não mato! Nossa! Vou virar os uns oitenta, velho! Olha como é o ninja! Juntou aqui! O ninja! Uia! Uia! Chegando pra matar o sorriso! Ai! Eu vou ver a patinadora! Ah, réu! Puxa preso! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Amiga! Uuuh! Eu fui para mim! Matei! Uuuu! Toma! O que é que eu vou fazer? Ai, eu morri! Ai, eu tinha que... Ai, minha câmera tá fechada, pessoal! Um! E aí, eu morri! Conseguimos resolver aqui um problema Tranquilo, tá? Eu uso probleminhas técnicos aqui, mas Tudo já era Não é alguma coisa Que brilhoso Nossa, tem que ter um Caramba, velho Esse game kill tá jogando muito Tenha o carregamento De novo Fugue Opa, tá? Tchau Tchau Olha Tchau 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 Ai, tem um pirata Ai, tem cadete espacial e dinheiro Ah, essa cadete espacial tem que ser levada Muito apelona Pessoal Eu vou trocar de personagem, tá? Eu vou jogar É de Boca de dragão Outra parte Tira pra jogar de touquinha, pessoal Mas aí eu gosto muito de touquinha Mas eu acho que boca de dragão Agora vai resolver Ai, deu Deu Caraca Desuvidor Corre Ah, não vou morrer Corre Nossa Tomei Caraca Tem uns Carminha Ali Boladão Nossa, tá demorando muito pra chegar nas horas da estrela Sacão 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 A parede o tiro Ai Caraca Tem que faltar bolota Caraca, tem jeito nenhum Se não for de bolota Aí A partida vai Vem assim Tomara que ele Ó Botinha 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 Um tiro Virando Carvalho Carvalho Toma Carvalho Carvalho Coloco Canteiro Aí Que? Que? Olha só! Ah, lindo e lindo! olha a cara ai to tomando aquele aquele negócio de furtetão tem um foguete nossa tem um outro cara tem um cara ali também já to cansado ah Klaus e escome a Klaus está sendo curada eu sou um girassol vai ligo toma tiro toma tiro eu sou um raio eu tomei uma só na cara ah uma está me mexendo de novo eu não vou bater ele na áudio das nossas acho que mais legal vai lá derrubar algo assim já corre ali a geração ele pula pula eu não quero mais não aqui pega a na de Ah meu Deus, toma, 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 atira, atira, atira Eu sou um morredor Vou gerar sol, destemido Deixa Vou gerar sol, quero matar Vai gerar sol, corre Por o milho Vamos sempre pelo milho Milho Vamos para viver Eu acho que podemos lidar essa Eu posso Esse cara não podemos lidar essa Cadê? 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 Vai tomar tudo Vai tomar atira Vai pegar as minhas botas Ele vai pegar Ai! Marshmallow Tears! Nossa caramba! A bolota! É o nome dela! Até bolota foi! Bolota! Depois vira uma árvore de carvalho! Vamos! Seca aqui no chile! Vamos! 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 Tomei nas costas Super pulo impetuoso Super viola Eu tava pensando em fazer um vídeo só Com duas operações Jardim Vitorial Mas aí vai ficar muito grande o vídeo Aí eu vou dividir em duas partes Eu já tô quase terminando essa Mas aí eu tô só tirando uma Caraca Tá tudo hoje Ai heróis anos 80 Ai heróis anos 80 Ai heróis anos 80 Eu vou te correr Ai heróis anos 80 Ah vamos curar Vamos curar Vamos curar Vamos curar Vamos curar Vamos curar Nossa senhora Finish Let's fly Nossa senhora A câmera saiu bem pro finalzinho Vamos curar Vamos curar Olha aí Que grande Minha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri